O maravilhoso Universo da Magia oferece as Leis Espirituais, PDF ou Audiobook, link gratuito na descrição. O maravilhoso Universo da Magia Ah, que alegria poder vê-lo de novo! Ah, um pouco antes do que eu esperava, eu confesso, mas mesmo assim eu me alegro. Como lhe pareceu o Mestre Venerável? Mais informal do que havia esperado? Aguarde um pouco mais, alguns destes veneráveis são bastante alegres. Porque quanto mais próximo de Deus, maior a alegria. Mas, se você se afasta, encontrará maior severidade. Bom, agora tentaremos sair do segundo umbral. Ah, o que foi que você disse? Que é difícil acreditar nas coisas que o Venerável ensina? Hum, bom, não importa. Essa informação está sendo assimilada pelo seu subconsciente. E, pouco a pouco, novas energias produzirão uma mudança em sua consciência. Ai, como é bom se livrar da dúvida, não é? A dúvida é uma espécie de energia. E, quem duvida de algo, está emitindo uma energia mental de certa classe. As energias mentais mais fortes ofuscam as mais fracas. Não permita que a irradiação que a que recebe seja apagada pela intromissão das mentes alheias. É um imenso bombardeio de impossível contra uma pequena irradiação de eu posso. Cuidado, hein? Proteja-se. Toda escola tem no silêncio um dos seus mais importantes requisitos. E esta escola não é uma exceção? Vem, vamos sair do segundo umbral. E logo você verá que cada umbral tem diferentes formas de acesso. Neste, basta abrir a porta. Ah, alto lá! Esqueci de informar-lhe que nos encontraríamos com o guardião do segundo umbral. Perdão, é que eu não tenho passado muito tempo neste posto. Bom, ele lhe fará algumas perguntas. Acho que saberá respondê-las. Foi pra isso que passou pelos claustros, não foi? Como se chama seu Deus? Você quer sofrimento ou felicidade? Quem é o causador dos limites do possível ou do impossível? Quem escolhe a história que quer viver? Quem estabelece a flexibilidade ou a rigidez do universo? Como se chama um dos mais preciosos frutos do amor? Bom, se respondeu amor, felicidade, eu, eu, eu e liberdade, então pode continuar. Toda sabedoria é una. Não importa qual seja a sua religião ou grupo, aqui todas as crenças que não sejam contrárias ao amor são respeitadas. Vamos à primeira lição de magia branca. Quando Deus entregou os dez mandamentos a Moisés, qual foi o primeiro a ser gravado? Com o passar dos anos foi modificado, mas vamos à fonte original, a Bíblia. Você poderia buscar a Bíblia? Eu espero. Uma pessoa digna, fiel a Deus-amor, a esta escola e a seu mestre, não desobedece. Não continua antes de buscar uma Bíblia. Os piratas não são poucos e nem muitos. Nada tem em fazer neste templo. Bem, agora abra a Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. O que diz? Isso é algo que só alguém que tenha uma Bíblia na mão conhece. Este é o primeiro mandamento da magia. Agora, já sabe que esse Deus que lhe exige felicidade absoluta é o amor. Nada mais que o amor. Se seu Deus não é o amor, está só lendo palavras, porque não tem assistência espiritual para compreender estes ensinamentos. No versículo 4, o amor lhe diz que não se deve fazer imagens dele, que não se deve inclinar diante delas e nem lhes render culto. Se a sua casa é cheia de imagens, não lhe digo que as retire, mas saiba que a magia branca não se utiliza de apoios materiais, mas como figurinhas, santinhos, talismãs ou objetos de qualquer espécie. Aqui se trabalha com a energia interior. O Mestre Jesus foi um mago branco enviado pelo Deus Amor. Ele não utilizou imagens nem objetos para realizar a sua magia. A multiplicação dos pães, a transformação da água em vinho, o caminhar sobre as águas, o acalmar da tormenta, o curar dos enfermos, o ressuscitar dos mortos e o fazer os cegos enxergarem era magia, não? Percebeu que o caminho até Deus, depois de já ter atingido um certo nível, passa necessariamente pela magia? Ele não disse que só ele podia fazer os milagres. Não, ele disse que com uma só pitada de fé, você poderia fazer o mesmo, ou coisas maiores, inclusive. Ele disse que para quem tem fé, nada é impossível. Ou pensa que ele mentia? O universo funcionará para você, segundo o que pensa. Nesta escola de magia, devemos começar a aceitar o eu posso, o eu sou. De agora em diante, a sua distância de Deus será medida pela sua capacidade ou incapacidade de fazer milagres. Se não consegue, é porque não está muito avançado no caminho que o leva até Deus. Todas as religiões são caminhos para Deus. Se ele está no cume de uma montanha, as religiões são caminhos diferentes para se chegar lá. Há caminhos longos, há caminhos curtos. Alguns gastam muitas existências. Pelo caminho da magia, chegaremos lá, situando-nos de forma instantânea. Ainda que no princípio, seja só por poucos segundos. Mas se você preferir uma cama de faqui, o caminho será bem mais longo. Tudo é uma questão de escolha. Escolha. Ninguém o obriga a nada. Isso não lhe parece bom? Ninguém o obriga a nada. Bom, desta escola, você poderá sair a hora que quiser e ninguém vai incomodá-lo por isso. Exceto você mesmo. O pior que pode acontecer é não ter conseguido ainda aquilo que você sonha. Mais cedo ou mais tarde, nessa vida ou noutra, terá que compreender que você é o único criador de seu destino. E deverá começar a buscar mais uma vez. A forma de realizar esse compromisso divino que você traz consigo mesmo. Pode começar agora ou depois. Escolha. Agora? Que bom. Parabéns pela escolha. A maioria prorroga, prorroga. E, de repente, percebe que o tempo acabou. E, de repente, percebe que o tempo acabou. Obrigado.